E aí, como é que você tá? Espero que seja tudo bem. Há um tempo atrás gravamos um vídeo aqui no canal resolvendo um problema em que mesmo meu tema estando integrado na YAMP, ainda existiam botões que levavam para o checkout nativo da Shopify. Vocês pediram muito aqui nos comentários que fizéssemos uma nova versão desse vídeo, mas dessa vez no tema DAW. E esse é o conteúdo de hoje. A primeira coisa que eu vou fazer, já com meu tema instalado, é vir em ações e duplicar o meu código fonte para ter uma cópia de segurança. Após fazer isso, eu vou abrir um preview da minha loja para mostrar para vocês como é que é o processo hoje que meu cliente precisa efetuar para finalizar esse pedido. Venho em produtos e observe que eu tenho dois botões, um de adição ao carrinho e um de comprar agora. Se eu clico em adicionar o carrinho, a gaveta abre e eu tenho mais dois botões. Quando eu clico em ver meu carrinho, eu sou redirecionado para a YAMP, porque a minha função pular carrinho na YAMP está marcada. Aqui eu não tenho nenhuma forma de pagamento configurado, mas perceba que o redirecionamento aconteceu. Até aqui tudo bem. O problema acontece quando eu clico em comprar agora. Eu vou direto para o checkout nativo da Shopify. Outro ponto também que pode acontecer é na gaveta do carrinho. Ao adicionar pedido, eu venho em checkout. E o mesmo acontece. Vamos lá corrigir isso. Vou fechar aqui minha loja. Eu vou em personalizar. Vou descer até um produto. Clico no produto para poder habilitar a aba de edições aos produtos aqui na lateral. Perceba que a aba aqui muda. E a função que eu preciso alterar aqui é botões comprar. Aqui está marcado, exibiu o botão de checkout dinâmico, que é esse meu botão aqui de comprar agora. Eu vou clicar e desativá-lo. Após isso, eu venho em salvar. Aqui eu já posso voltar para a minha loja. Vou abrir um novo preview para ficar acompanhando as edições, porque agora a gente vai para o código-fonte. Vamos ver em ações e editar código. Aqui em editar código, eu instalei essa extensão chamada Shopify-TemeFiresys. Caso você ainda não tenha, o link para instalar vai estar na descrição do vídeo. O que é que ela faz? Ao inserir um elemento aqui dentro e clicar em search, ele vai buscar dentro das pastas e mostrar para mim em qual local ele se encontra. Isso facilita muito na hora de encontrar seções ou estruturas dentro do código-fonte. Aqui eu vou em adicionar o carrinho com o botão direito. Venho em inspecionar. Ao abrir essa janela, observe se você está tratando realmente da estrutura do botão. Quando eu passo o mouse em cima, ele fica selecionado. E vou copiar esse elemento acima, dessa classezinha, ProductFormButtons. Copiei. E aqui eu posso voltar lá para o meu editor do código. Aqui no meu editor do código, eu venho na minha extensão, colo a classe, clico em search. E ela me exibiu quatro resultados. Quais resultados são esses? Em sections ou seções, feature product liquid, main product liquid, e em snippets. Snippets, configurações e ativos. Pronto, foi em ativos. Que no caso, o seu pode estar assets. Ele me mostrou mais duas pastas. Tá? Ambas de CSS. Eu sei que ele está em main product liquid. Mas se você está utilizando outro tema, vale a pena você sair experimentando pasta a pasta. Lembrando que não vai estar na pasta de assets. Naquela seçãozinha de assets, onde fica o estilo JavaScript. Normalmente ela fica ou em sections ou em snippets. Aqui em main product liquid, eu clico dentro. Depois de clicar dentro, eu seguro CTRL mais F. E CTRL mais F vai abrir para mim essa barrinha de pesquisa aqui. CTRL V para colar a classe. E Next. Aqui ele já localiza para mim a estrutura do form. O form é a estrutura responsável por capturar esses eventos no clique do botão. Adição carrinho, seletor de quantidade. Nesse caso aqui, é a função de adicionar o carrinho e levar para o checkout. Aqui abaixo eu tenho o meu primeiro botão. E o que ele faz? Submite. Função dele, o nome dele é adicionar. E aqui ele relata para mim o texto dele, o texto de adição ao carrinho. Como assim, Paulo, o texto? Toda vez que você encontra uma estrutura de líquido dessa, que tem um pipe, essa barra em pé, seguida de um T, aqui é esse mesmo nomezinho aqui, que é renderizado no botão. Então, vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui, Paulo. Salvar. É importante esse exemplo, porque daqui a pouco a gente vai utilizar ele. Pronto. Vamos voltar aqui a edição como estava. Agora que eu já sei o meu botão, ele começa daqui até aqui. Aqui é a abertura dele. Certo? E aqui é o fechamento do botão. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai duplicar esse botão para criar um novo, para redirecionar o carrinho. Seleciono tudo, da abertura ao fechamento. Ctrl C, ou copiar. Dou um espaço. Ctrl V, para colar. Agora eu vou ter dois botões. Salvar. Atualizo a página. E eu tenho meus dois botões de adição ao carrinho. Ambos fazem a mesma coisa. Quando eu clico, eles abrem a gaveta. Agora a gente vai mudar a funcionalidade de um deles. Nesse botão aqui, eu vou alterar ele. Lembrando que você altera esse de cima. E não esse aqui depois do else. Qual a diferença? Esse de cima, no if, na função, para selecionar a variante, é para adicionar. Se ele não tiver uma variante disponível, ele vai exibir uma informação de sem estoque. Então, o texto que a gente vai alterar é só esse, do adicionar o carrinho, e não o do sem estoque. Nesse aqui, a gente vai colocar comprar agora. Salvo. Pronto. Alterei meus textos. Para ficar bonitinho, eu vou mudar o de cima também. Eu acredito que o seu tema já esteja traduzido. Opa. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Na próxima etapa, aqui no meu botão de comprar agora, eu vou adicionar uma funcionalidade de levar direto para a página do meu carrinho. Como na IAMP está marcado pular carrinho, quando o meu cliente chegar nessa etapa do carrinho, ele vai ser redirecionado para o checkout da IAMP. Eu vou utilizar para isso, esse script aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ele só serve para redirecionar, não tem outra funcionalidade. Eu vou copiar essa função aqui, onClick, tá? Aqui em cima tem um passo a passo, caso você não consiga replicar assistindo o vídeo, você pode utilizar essa sequência aqui do documento, que eu acredito que vai ser simples de implementar também. Após copiar essa função onClick, eu vou vir aqui, tá? No meu botão de comprar agora, lembrando que aqui é a abertura e aqui é o fechamento. Antes do finalzinho aqui da abertura, né? Nesse símbolozinho de maior Q, eu vou colar esse meu elemento de onClick. E o que é que ele faz? Quando acontecer um evento de clique, ou seja, quando meu botão for clicado, vai disparar um evento de levar meu cliente para a página do carrinho. A gaveta é aberta, mas o meu cliente é redirecionado em seguida para a página do carrinho. O script que vai fazer isso é esse aqui que a gente vai colar abaixo. Vou dar um espacozinho aqui em inform. Aliás, para facilitar, eu vou colocar aqui. Que é esse aqui, ó. Seleciono tudo de script até aqui embaixo. Colo. E vamos lá, as seguintes informações. Primeiro, Redirect Time é o tempo que eu vou demorar para ser redirecionado. 500 aqui significa meio segundo. Se por ventura você perceber que quando você clica, o produto não é adicionado ao carrinho, você já é redirecionado, aumenta esse tempo aqui para 700. Ele precisa de um tempozinho entre os eventos. Normalmente, meio segundo é suficiente, mas se acontecer de você verificar esse problema, basta aumentar aqui para 700. Aqui é o destino. Página do carrinho. Então, são os dois campos que você pode alterar se desejar. Redirecionar para uma página específica. Nesse caso, o nosso aqui do exemplo é a página do carrinho. Mas se por ventura, em outras situações, você desejar utilizar esse redirecionamento para coleções, ou home, ou qualquer outra página, pode ser também, basta mudar o destino aqui. Venho em salvar. Volto para a loja. Atualizo. E vamos testar. Adicionar o carrinho. Abre a gaveta. Comprar agora também abre, mas eu sou redirecionado. E mandado para o checkout da YAMP. Então, aqui, o que acontece? Eu já criei meu botão de compra rápida, ou de comprar agora. E o adição carrinho também está funcionando. Nessa parte do produto, eu não tenho mais problema. O que é que eu preciso resolver agora? Na minha gaveta. Eu vou eliminar esse botão de checkout. Como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa. Botão direito do mouse. Inspecionar. E vou localizar a estrutura onde está essa minha gavetinha. Para excluir esse botão. Esse botão abaixo, no caso. E alterar o texto desse acima. Eu venho aqui. Copio esse ID aqui. Cart Notification Products. Tudo que tiver Cart Notification, você pode copiar. Ele vai localizar sempre a mesma estrutura da gavetinha. Botão direito. Copiar. Voltei para a minha loja. Aqui eu venho em Search. Colar. Clico Enter. Ou no botão para iniciar a busca. E ele me deu os resultados. Em sessões, eu já tenho Cart Notification Product Liquid. Eu já poderia começar a testar por ela. Mas eu sei que não é nela. Se você estiver em outro tema, vale a pena você pesquisar pasta a pasta. Como eu disse, você vai inserindo um valor dentro e testando. Clicando em salvar. Nesse caso aqui, nosso do DAWN, fica em Snippets. Cart Notification Liquid. Aqui é pequenininho. Eu nem vou utilizar o Ctrl mais F. Vamos lá. Aqui eu já tenho. Lembra que os botões ficam dentro do form? Perceba. Dentro do form aqui, eu já tenho uma função que leva para o checkout. Será que é esse mesmo o botão? Vamos testar. Aqui na frente do form, eu vou digitar um valor qualquer. Salvo. Vou abrir a gaveta novamente. E aqui eu tenho 12. Ou seja, antes do 12, é a estrutura do meu botão que eu desejo excluir. Que seria daqui até aqui. Delete. Salvar. Vamos atualizar a página e testar novamente. Adicionar o carrinho. E aqui eu tenho só o meu botão de ver carrinho, que é inclusive o que leva para o meu checkout da YAMP. O que a gente precisa fazer agora? Vamos alterar aqui o nome desse meu botão. Tá bom? E o que seria esse botão, Paulo? Se você disse que os botões estão dentro do form? Os botões de captura de evento estão dentro do form. Mas esse botão de levar o carrinho, ele só precisa de uma função. E a função é o quê? Levar para um link específico. Para um destino específico. E aqui eu tenho... Que ele vai levar para a página do meu carrinho. O que é que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou pesquisar pelo nome que está aqui dentro do meu botão. Lá no JSON, responsável pela minha tradução, e vou alterar. Você pode alterar também em editar o idioma do tema. Vamos lá. Aqui eu vou inspecionar. Eu preciso copiar exatamente como está o nomezinho aqui. Clico na barrinha para expandir. E eu não vou selecionar esse numeral. Só o nome mesmo. Volto para a minha extensão. Colar. E aqui, no meu caso, ele indicou para mim que é referente a espanhol. O seu pode ser PT-BR, tá? O meu aqui indicou como espanhol. Clico dentro. Ctrl mais F. Minha barrinha parece que não está habilitada. Deixa eu clicar aqui de novo. É, não vai estar. Ver meu carrinho. Colei dentro. Ele vai me levar para cá. Linha 41. E essa estrutura aqui é aquele contador que apareceu. No caso, eu adicionei três produtos e ele apareceu três. Aqui eu vou mudar para finalizar pedido. Se você quiser manter o contador, mantém. Se não, você altera tudo. Se não, você altera tudo. Salvar. E vamos voltar para a loja. Pronto. Agora eu já tenho. Vamos trabalhar um pouquinho a identidade visual. Depois que a gente testar aqui para ver se está tudo ok. Clica em finalizar pedido. Também está levando para a YAMP. A estrutura está pronta. Agora vamos fazer uma diferenciaçãozinha nesses botões. Os dois têm a mesma cor. E eu também quero alterar a cor desse meu botão aqui. Então vamos lá novamente. Deixa eu fechar aqui essa aba. Vamos começar por esse botão de notificação. Pronto. Aí aqui eu quero só mudar os tons. Por exemplo, um está branco, o outro está preto. O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui nas classes. Vou selecionar aqui de botão secundário para primário. E aquele meu botão que era branco agora passa a ser preto. Vamos salvar. Aqui está branco. Vamos atualizar a página e vamos testar novamente. Adicionar o carrinho. Pronto, já mudei. Vou fazer a mesma coisa com esse botão acima. Ele é preto e vou tornar ele branco. Vamos lá. Aqui a gente vai em Sections. Main Product Liquid, que foi a página que a gente editou. Vamos buscar o nosso botão. Seletor de quantidade. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco. As variantes. Pronto. Chegamos no form. Esse é o meu botão de adicionar o carrinho. E eu vou trocar a classe dele. Ele está preto. Eu vou colocar tudo secundário. Vamos atualizar. E pronto. Eu tenho as alterações de cores. E o meu botão também já está alterado. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau.